Eu e o Wesley, de Paulínia a São Paulo, vamos decolar da rampa de São Corrado e fazer um voo de parapente. Vamos voar, Wesley. Está decolando embaixo. Me puxa, Wesley! Cara, que delícia que é o bagulho mesmo. Aqui você pega o marquete e fica rodando. Fica rodando aqui. Fica rodando aqui. Vamos lá. Vai pegar as maras aqui, vai soar um rio. Fora da correnteza entro, mas não. Para de se mover. O bagulho é muito choro. Em cima de São Corrado, Rio de Janeiro. Pedra da Gávea, Brasil. Ah, você fala segurar a máquina. Cara, é muito legal. A Pedra da Gávea é a qual? É essa ou é essa? Não, não. Esse aqui é o caminho. É aqui. Esse aqui é igual ao São Paulo ali, não. Você pega... Essa é uma alma no Rio de Janeiro. Essa aí é a Gávea. É o cara da Gávea. Normalmente eu puse na cama. Mas estou vendo. É um chaco. Mas vamos lá na lenda. A gente vai fazer pra lá e foi boa pra churro. Meu, que churro que é isso aqui. É um mercado aqui. É um mercado aqui. É muito legal. Música Música